As primárias da oposição venezuelana elegeram por ampla maioria a liberal Maria Corina Machado. A votação foi realizada no domingo para definir o rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024. Mas Maria está inabilitada pela justiça e, em tese, não pode ser candidata nas eleições gerais. Um primeiro boletim da comissão que organizou as eleições internas informa que Machado recebeu mais de 552 mil dos 601 mil votos contados até o momento, com 26% das urnas apuradas. Maria Corina Machado, uma engenheira industrial de 56 anos, promete acabar com o socialismo e impor uma economia liberal com a privatização de empresas públicas como a Petróleos de Venezuela. Ela entrou para a política em 2002 com uma ONG que estimulou um referendo revogatório contra o falecido presidente Hugo Chaves e depois foi eleita deputada em 2011. Mas teve o mandato cassado em 2014 por participar como embaixadora alternativa de Panamá em uma reunião da OEA, na qual denunciou supostas violações dos direitos humanos durante os protestos no mesmo ano que pediram a saída de Maduro e deixaram 40 mortos. Maria está inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos, o que teoricamente impediria a engenheira de inscrever sua candidatura para as eleições presidenciais do próximo ano. E hoje, eu assumo com cada um dos venezuelanos o compromisso de fazer valer este mandato. E aí E aí E aí